E nesses momentos, que são momentos informais, é onde se aprende mais, é onde se aprende mais, porque isso são pequenas coisas que vão fazer diferença para o resto da vida, mas tu continuas a ouvir, ainda ontem comentávamos aqui que já se fazem, pelo menos há 10 anos, já se fizeram todas as conferências possíveis sobre estes temas todos que estão na ordem do dia, desde o digital, os recursos humanos, a gestão de pessoas, eu vejo pessoas que hoje usam os mesmos slides e o mesmo PowerPoint há 10 anos, e que vão a grandes conferências, são oradores de referência, mas fazer aquilo no dia a dia ainda se faz muito pouco, por isso é que eu acho que nesses momentos, os professores no meu tempo, eu nunca me vou esquecer de uma professora da primeira e da segunda classe, professor urbano, foi o primeiro professor a puxar-me as orelhas, e hoje se puxam as orelhas a uma criança, ui, é caso de polícia, não é? Há aqui uma decalagem muito grande, mas aqueles professores que nos marcavam, marcavam por esses poderes, por esses valores que nos passavam, por essas pequenas lições de vida, eu não sei se tu sabes, mas eu tenho a minha ambição, apesar de não ser um grande escritor, de escrever dois livros, um sobre o trabalho que desenvolvo, e outro uma homenagem ao meu avô, e que vou chamar os sermões do meu avô, não é? Porque eu lembro-me perfeitamente que cada sermão que o meu avô dava, eu rebolava os olhos, não é? Ah, está bem, ok, ia fazer, caía, espetava-me e acontecia o que o meu avô dizia, não é? E a verdade é que nós, quando somos jovens e miúdos, é isso que fazemos, fechamos os ouvidos, aquilo é blá 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 blá, não nos entra nada, mas depois caímos e vamos aprender da pior forma, não é? E então é uma homenagem, porque o meu avô fazia coisas muito subtis, o meu avô costumava levar todos os dias uma pessoa que a encontrava na rua para almoçar, lá em casa, sem avisar à minha avó. E era muito engraçado, porque a minha avó dava sempre o mesmo, respondendo ao meu avô, tu não ouvidas, tu não sei o que, e tal, e o meu avô respondia, não há problema, é só pôr mais uma chave na água que dá para toda a gente. Mas toda a gente que chegou a levar, mendigos, embrigo, tudo, pessoas que ele conhecia na rua, que metia conversa, e que ajudava de uma forma ou de outra. E era uma lição que ele depois passava para nós, mais novos, sem nos impingir, não é? E foi muito engraçado como, num momento, nós não víamos, não é? E hoje tu pensas nisso e olho para trás, tu vês, quer dizer... E havia uma coisa que ele dizia que eu nunca me vou esquecer, que é, qualquer pessoa que se aproxima de ti tem sempre qualquer coisa para te ensinar. E era assim que ele nos ensinava, era a levar-nos pessoas de todos os meios, com todas as dificuldades possíveis, não é? Estamos a falar, um sem-abrigo, não é? O sem-abrigo hoje não é o mesmo também de há 20 anos ou 30 anos, não é? E essa é uma homenagem que eu depois também quero fazer, que é pegar nesses sermões, nessas lições e traduzir isto, compilar num livro. Mas são, isto pode dizer que são essas pequenas lições, que não são dizer, faz isto ou isto é assim, ou aquele faz assim. Não, é contar uma história e mostrar como é que acontece na realidade e o que é que se pode fazer com isso. Isso é que traz valor às nossas vidas. Transcrição e Legendas Pedro Negri